Eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho. Deixa eu ver. Qual a estimativa de preço das armas mais comuns? Acho que é a arma mais custo-benefício que nós brasileiros temos no mercado. Vamos lá. A arma de custo-benefício baixo, o valor que você vai investir pequeno, seria uma pistola. Hoje a gente tem o modelo nacional G2C. Ela está em torno de R$4.300 a R$4.300. Entendido. E na parte de revólver, a gente tem revólver de R$4.100, uma média de R$4.600, os mais acessíveis. E na parte de armas longas, a gente tem o rifle 22, que está em torno de R$2.400, mais ou menos. E a espingarda de calibre 12, que é uma arma, hoje, a segunda arma mais vendida no Brasil. Acho que é um dos calibres mais vendidos, que é a espingarda calibre 12. A gente tem uma lá que está em torno de R$4.500. E no caso da pistola e do revólver, quais seriam os modelos de entrada? Você falou assim, a G2C, quais calibres? Hoje, para vocês entenderem, o calibre mais vendido no Brasil hoje é o 357. Então, o 357 a gente tem revólver, carabina e alguma coisa de pistola importada. Segundo calibre mais vendido no Brasil hoje é o 9mm. 9mm é a família das pistolas. É um calibre muito conceituado, que a gente tinha ele antes, já no CR, como calibre restrito. No governo atual, ele passou para calibre permitido. Não tinha aquela precisão de ser um calibre restrito. Então, a arma hoje é a mais acessível e de entrada seria uma pistola calibre 9mm.